Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 15 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos agora imagens de satélite que mostram o estrago que foi o ataque que os ucranianos fizeram aqui em Novolexivka, aqui próximo de Rynchetsk, na retaguarda russa. Os ucranianos têm atingido vários alvos na retaguarda russa, e esse aconteceu alguns dias atrás, agora a gente tem a confirmação visual do que foi destruído lá, foi realmente, limpou completamente um quarteirão lá. Vamos explicar por que é importante esse ataque. A gente tem também um monte de mensagens de bloggers militares russos extremamente preocupados com a situação, porque o que está acontecendo é que esses ataques na retaguarda russa estão tendo o efeito esperado. Os russos estão com falta de munição e falta de contra-bateria aqui na região da linha de frente, e com isso estão todos muito preocupados que os ucranianos possam fazer um avanço significativo aqui. Como a gente explicou, é a mesma ideia que aconteceu aqui na contra-ofensiva de Kiev, depois que você consegue perfurar a linha de defesa deles, a coisa anda muito mais rápido. levou vários dias para tomar balaclia, mas no que tomou balaclia, o resto todo foi muito rápido. É verdade, aqui a linha de frente é bem mais estruturada, está muito mais bem defendida do que estava em Kharkiv, então não vai ser uma coisa fácil de superar, mas uma vez superado, o efeito é o mesmo. O avanço depois das três linhas de defesa russas aqui vai ser muito rápido nessa região, e com a falta de munição e falta de pessoal, isso tende a acontecer muito em breve. A gente vai falar sobre alguns avanços que houveram aqui em Orihiv e também em Barmut, vamos falar sobre a possibilidade dos ucranianos avançarem aqui por Herson, se eles vão fazer essa ofensiva, a gente não sabe, mas a possibilidade que tem aqui. Vamos falar também do acordo de grãos que foi anunciado, a renovação dele pelo Erdogan, o Putin estava reticente quanto a isso, mas parece que aceitou, segundo o Erdogan, vão assinar o acordo de grãos novamente. Houve uma explosão na principal instalação russa de enriquecimento de urânio lá nos Urais. Os russos estão dizendo que foi um negocinho de nada, que não vazou material radioativo, que não teve nada não, mas levanta um monte de questão isso daí também, é uma preocupação a mais essa questão aí. Vamos falar também sobre a situação do Grupo Wagner, a confusão que está, afinal o Grupo Wagner vai acabar, vai continuar. O Putin ontem deu uma entrevista explicando essa situação do Grupo Wagner, vamos entender o que tende a acontecer daqui pra frente. E hoje também eu vou falar sobre a vaquinha, vou dar uma geral da nossa prestação de contas na vaquinha. Essas notícias foram sugeridas por Tiro Bombril da tela, Volto L arrependido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, algum tempo atrás, alguns dias atrás, a gente falou que os ucranianos atingiram um alvo muito grande aqui em Novolexivka. E esse caso aqui é essa estrada de ferro que liga aqui, que passa por Rikov também, e é usada pelos russos para abastecer toda essa região aqui de Melitopol, toda a linha de frente. A logística russa gosta muito de usar ferrovias, e justamente eles usam a ferrovia aqui pela Crimeia para abastecer a linha de frente. E a gente viu que os ucranianos estão tomando medidas para dificultar isso daí ou para impedir isso daí. Inicialmente houve uma grande explosão aqui em Rikov. Rikov foi totalmente destruída, a estação de ferrovia aqui. Houve também ataques na linha de trem aqui na ponte ferrovia que tem a passagem aqui da Crimeia para a Ucrânia. A Ucrânia teve tanto na ponte rodoviária aqui de Shonhar e também nessa ponte ferroviária que tem aqui logo do lado também. Ambas foram atingidas naquela época, mas provavelmente já estão consertadas agora. Mas o fato é que recentemente, há poucos dias atrás, os ucranianos atingiram o Novolexivka, justamente porque eles imaginavam que com o Rikov destruída, os russos estavam usando o Novolexivka para fazer o transbordo da carga. A carga chega de trem aqui e a partir daqui ela vai de caminhão. Então o transbordo estava sendo feito aqui. Olha aqui a estação de trem ali onde tinha os armazéns que eles estavam usando, como era antes e como é que está agora. A gente tem aqui as imagens de antes, aqui ó, deixa eu ampliar esse... Isso aqui é do dia 26 de junho, então dá para ver que tem alguns armazéns grandes aqui, a linha férrea passa aqui, né? Ou seja, eles estavam justamente fazendo aqui o transbordo do trem para os caminhões aqui, né? E daí depois, no dia 12 de julho, depois desse ataque que foi feito, olha só, totalmente destruído, limpou tudo aqui. Isso aqui é sinal de que tinha muita munição aqui, porque o Storm Shadow em si, ele causa uma explosão, evidentemente, mas não seria uma explosão capaz de limpar totalmente a região aqui, limpar totalmente essa área. O que deve ter acontecido aqui é que justamente explodiu a munição que estava armazenada aqui e acabou limpando a área toda, né? Então, impressionante isso daqui, essa informação que a gente tem. É justamente aqui em Novolexivka. E de fato, os próprios russos reconhecem que essa estratégia ucraniana está complicando a logística russa, né? Aqui um blog russo está falando aqui, é claro que Novolexivka foi difícil, né? Eu não vou tirar uma foto e publicar porque isso só vai agradar o inimigo. Um quarteirão inteiro foi varrido por detonações secundárias, né? Eu lembro que os ucranianos atingiram Rimari no verão passado e as casas lá, os depósitos, os armazéns lá começaram a arder como fósforos, né? Por algum motivo, ninguém estava pronto pra isso. Também em Olesk, também teve uma grande armazém com foguetes MLRS, contra os quais era possível até tirar fotos diretamente. Tudo estava tão visível e depois do ataque em Chaplinka, esse depósito também foi levado pra trás, mas foi deixado tudo junto de novo, né? Ou seja, o que ele está reclamando aqui? Que os russos seguidamente estão sendo surpreendidos pela capacidade ucraniana de atingir depósitos na retaguarda, né? Os especialistas da OTAN conseguiram nos privar, né? Tirar da gente a nossa retaguarda usual. Primeiro, tivemos que mover os armazéns da batalha do campo de batalha para 30 a 50 km. Então, 100 km por conta dos Aymars. Eles fizeram impossível a gente descarregar o trem próximo da linha de frente. Agora, o aparecimento do foguete Storm Shadow força a gente a mover os armazéns ainda mais pra trás, ou então pra buscar outras soluções muito mais complexas e caras, né? Dispersão máxima, profundidade, camuflagem melhor. Em geral, você vai ter que ser muito escrupuloso sobre a colocação de munição, armazéns de munição. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que realmente esses ataques estão machucando a retaguarda russa. A gente já imaginava isso, né? Essa é justamente o intento da Ucrânia nessa história, né? Bom, também tem aqui a informação de que houve algumas explosões em Sevastopol. O pessoal estava reportando hoje sete ou oito explosões lá em Sevastopol. A gente não tem mais informações, mas só pra complementar a informação aqui, teve. O que foi atingido a gente não sabe. Bom, e realmente essa questão da falta de logística, de faltar munição, faltar armamento na linha de frente, tá levando realmente o pessoal lá a ficar bastante chateado lá na Rússia. O Alexander Kodakovsky disse que os ucranianos estão batendo nas posições russas com armas de muito maior alcance que os russos não têm e não tem nada que possam fazer sobre isso. Ou seja, a gente tá reconhecendo também esse problema, né? Aqui, ó. Novamente, eu gostaria de notar o nosso baixo nível de capacidade de contra-bateria, né? A contra-bateria, como eu já expliquei pra vocês, quando alguém dá um tiro de artilharia, tipicamente o inimigo percebe de onde vem esse tiro de artilharia, imediatamente prepara a artilharia dele pra dar o tiro de contra-bateria. Ou seja, ele vai tentar atingir a arma do inimigo que deu o tiro em você, você tenta atingir ela pra desativar aquela arma, né? E o fato é que os russos não estão conseguindo fazer isso. Nossas perdas ontem não são apenas por pequenas armas de fogo, né? Por tiro direto, mas por grandes armas de artilharia. A equipe do inimigo, no caso dos ucranianos, não muda as posições por horas, bombardeando com impunidade a nossa linha de frente. Nós não somos capazes de suprimir esses tiros de artilharia. Porque normalmente esse seria o papel, né? Se você tem um fogo de contra-bateria, você não consegue ficar atirando muito tempo. Tem que dar alguns tiros e depois mover a sua peça de artilharia pra outro lugar pra evitar que você seja atingido pela contra-bateria. Mas, se o inimigo não consegue fazer esse tiro de contra-bateria, você pode ficar atirando nele direto com a artilharia ali, e isso acaba sendo uma coisa muito ruim pros russos, né? Como eu já escrevi mais de uma vez, nossa artilharia não atende os requisitos modernos por um número de razões. Principalmente em termos de alcance. Em outro lado, os drones kamikazes da classe Lancet, que é aqueles drones kamikazes que os russos usam, né? São capazes de atingir as distâncias necessárias e carregar uma carga explosiva decente. O problema desses drones é que não tem o suficiente deles e eles são muito caros, né? Ao mesmo tempo, tenha em mente, ele diz aqui, que os vídeos que você vê com os ataques de sucesso com os drones Lancet, né? Tem um monte aí nos Telegram russos, dos russos mostrando, atingindo uma peça de artilharia ucraniana, ou tropas ucranianas e coisa e tal. Mas, enfim, esses vídeos que aparecem são só os sucessos, evidentemente, né? As vezes que falha, que eles tentam atingir e não conseguem, isso não é gravado em vídeo, não é distribuído para o pessoal. E, no final das contas, a estatística em favor das falhas e ataques sem sucesso acabam sendo muito grandes, né? Ou seja, você tem um número bem sensível de falhas desses Lancet também, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui justamente é que a capacidade dos russos de responder, é problemática responder a artilharia ucraniana. Os ucranianos têm bastante peças de artilharia, têm bastante munição e têm armas melhores, conseguem atingir com mais precisão, o que faz muita diferença, né? A gente já viu isso daqui, é justamente o que estava falando Popov na reclamação dele lá. O ataque ucraniano à retaguarda russa está fazendo com que pouca munição e pouca arma chegue à linha de frente. Os ucranianos ainda destroem as artilharias russas justamente tentando não comprometer a artilharia ucraniana, usando Raimars e outros foguetes de mais longo alcance. E isso está causando, sim, uma dificuldade lá na linha de frente para os russos, né? E, de novo, não adianta fazer conta de estoque total de armas. Ah, mas os russos têm praticamente infinitos obuses, infinitos canhões, tem muitos. Só que para levar esse troço todo para a linha de frente, cai no mesmo problema. Você começa a ter isso destruído na linha de frente. Onde é necessário isso tudo, não tem, né? Aqui o Chris O, ele faz um compilado de vários vídeos de russos reclamando de falta de munição, de falta de equipamento na linha de frente, né? Então tem aqui um rapaz dizendo que, olha só, nós somos 22 pessoas, temos só dois rifles sobrando, e olha só quantas munições que a gente tem aqui, quantos projéteis para rifle a gente tem aqui, ou seja, realmente, os caras estão só com um alvo de carne lá na linha de frente, não estão fazendo nada ali, né? Aí eles falam aqui também do pessoal da 72ª Brigada, reclamando também de falta de munição e outros vídeos, vários outras ocorrências de falta desse tipo. E o que ele fala é que justamente a contra-ofensiva ucraniana está claramente fazendo uma fase de atrição, né? Ou seja, está querendo justamente atritar as tropas russas, que é exatamente isso, enfraquecer essas tropas para permitir um avanço significativo. No momento que eles atingirem um grau significativo de atrito, ou seja, de deixar as tropas russas realmente numa situação ruim, o avanço vai ser muito mais fácil, né? O Igor Strelkov, o criminoso de guerra que montou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele fez também um post aqui no Telegram, na verdade um vídeo, ele gravou um vídeo no Telegram em que ele fala um monte de coisa aqui, ao invés de seguir o vídeo dele, eu vou ler aqui o texto que está transcrito aqui, que realmente é mais reforçando este ponto que a gente está falando, tá? As batalhas de verão continuam e o inimigo não está tentando avançar, mas ao contrário, está tentando deixar a nossa linha de frente com fome, né? O inimigo, ou seja, os ucranianos, continuam aplicando os principais esforços na região de Zaporizia e a segunda área onde ele transferiu essas reservas, inclusive aquelas que estavam em Barmut, né? Ou seja, ele está dizendo que é uma coisa além da outra, né? O inimigo está tentando conseguir o resultado onde for possível, sem abandonar os planos de avançar ali no fronte de Zaporizia. Após as falhas de ataques usando coluna concentrada, como essas colunas acabaram sendo muito vulneráveis à artilharia e aviação russa, o inimigo mudou a tática para misturar o chão com as nossas unidades, ou seja, ele está dizendo que os ucranianos estão bombardeando as tropas russas lá na linha de frente, misturando elas com o chão, né? O inimigo tem muitos cartuchos, muitos obuses e não está contando mísseis de alta precisão, ou seja, está usando mísseis de alta precisão à vontade, né? Aqueles pacotes de ajuda militar do Ocidente, de fato, vieram com uma quantidade enorme de raimars e outras armas de grande precisão, né? O inimigo está tentando evitar ataques em massa, uma vez que ele não depende do número de veículos para fazer essa quebra, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos estão focando em destruir os veículos russos, né? Não importa quantos veículos são lançados em batalha, o que importa é o número de veículos queimados, né? Enfim, ele continua aqui embaixo. O inimigo tem habilidade, o inimigo aqui no caso são os ucranianos, né? Esse cara aqui é russo, tem habilidade de recuar e fazer a rotação de tropas que estão muito desgastadas na linha de frente e trazer tropas frescas e continuar a batalha, né? Mas nós temos as mesmas unidades lutando na frente. Sim, eles estão lutando na defesa, mas os comandantes estão continuamente tomando parte nesse combate e isso não melhora a coisa, né? Essa é uma situação similar que levou à retirada do comandante do 58º Exército, o Popov, que colocou justamente essa questão de existir, não ter pessoal e equipamento suficiente para fazer a rotação, para dar às tropas pelo menos alguma lembrança de descanso, né? E não tem reservas para trazer para fazer isso na linha de frente. O que eu estou falando aqui não é revelar um segredo militar. O inimigo sabe a situação muito bem, infelizmente, mas mesmo nas direções secundárias, as forças nossas não chegam a 70% da capacidade. Ou seja, quando você tem um batalhão, o batalhão deveria ter, sei lá, 300 pessoas, mas só tem 70% dessa capacidade, né? Nas áreas onde tem a batalha mais feroz, é muito menos do que isso. É lógico, isso não se compara com a situação do final do verão passado, início do outono, que foi justamente a invasão aqui, quando os ucranianos fizeram a ofensiva aqui em Rakiv e retomaram essa área toda aqui, quando unidades com só 20% da capacidade eram consideradas normais, né? Mas as forças nossas atualmente estão tomando perdas continuamente, enquanto o número de reforços e reservistas que vêm da retaguarda está diminuindo. Ou seja, o que ele está preocupado é que, tudo bem, o problema hoje é menor do que o problema que eles tinham lá atrás quando foi permitida aquela invasão lá, a retomada de Rakiv pela Ucrânia, mas a situação está rapidamente se caminhando para a mesma coisa, né? Talvez, na mesma época do ano, os ucranianos consigam fazer um avanço significativo ali. Isso significa que medidas urgentes não foram tomadas. O inimigo, infelizmente, tem a chance de passar por nossas defesas em Zaporizia, e vai ser muito difícil parar ele. E não vai ser a linha Surovkin que vai parar ali, que ainda está bem atrás na retaguarda, porque se ela não for tomada, se ela não for protegida por pessoal treinado e adequadamente equipado e com experiência, né? Isso a gente já falou, né? Essas linhas defensivas, aqueles triângulos que ele coloca, aqueles fossos e coisa e tal, isso aí não é um obstáculo de verdade. O obstáculo é mina e pessoal, né? Se essas tropas morrerem no campo, não vai ter ninguém para parar o inimigo quando chegar ali. E aí vem a principal questão. O inimigo será capaz de passar pelas nossas defesas em duas ou três semanas, trocando os seus soldados pelos nossos, ou não? Ele também vai se exaurir antes disso, né? Nós estamos observando, infelizmente, o clube dos patriotas nervosos não são capazes de fazer nada nessa situação. Além disso, eu entendo o que está acontecendo com o chefe do Estado-Maior, o comandante da operação, o Gerasimov, quando alguns comandantes fazem demandas sobre rotação de unidades, né? A verdade é que o Gerasimov não tem reservas, então não tem como fazer rotação de unidade porque não tem o que colocar no lugar, né? Então, transferir de outras áreas para lá significa enfraquecer as outras áreas. E transferir mobilizados mal treinados para unidades que estariam cobrindo as antigas regiões da Rússia não é uma solução. Essas unidades não têm experiência, não têm veículos, bons comandantes, elas vão simplesmente ser esmagadas pelo inimigo e ninguém vai ser capaz de fazer nada com isso. Ou seja, o Igor Strelkov está bastante pessimista com o que está acontecendo, mas não tem ilusões, tá? Ele está falando isso daqui porque ele tem um objetivo. Ele quer que a Rússia comece a fazer a próxima mobilização imediatamente, que faça uma mobilização geral, né? O que ele está falando é isso. Precisa de mais gente na linha de frente lá e tem que começar isso o quanto antes, né? Ontem, o comandante da 382º Batalhão de Infantaria Naval, de Marine, né? Dos Fuzileiros Navais Russos, o Gorin, também morreu ele próximo de Orihive, né? Esse cara aqui. No dia anterior, a gente falou aqui também o comandante do Grupo de Reconhecimento da 810ª Brigada de Infantaria Naval, também Marine, também foi morto nessa área aqui. A gente falou sobre isso ontem, né? Ambas as unidades pertencem aos marines do Mar Negro, né? Aos Fuzileiros Navais do Mar Negro. Isso significa aquilo que a gente já tinha falado, que realmente a Rússia está começando a mandar tropas qualificadas para a linha de frente porque simplesmente os mobilizados já estão acabando ou já não conseguem segurar os ucranianos, então estão mandando o pessoal mais experiente para lá. Esse pessoal aqui estava antes ali em Enerrodar, estava segurando a usina nuclear de Zaporizia, que é um ponto extremamente crítico para os russos, né? Ou seja, a Rússia parece que está colocando suas melhores reservas na linha de frente. Vamos ver se isso vai dar certo, porque a verdade é essa, né? Se esse atrito acabar justamente destruindo essas melhores reservas que a Rússia tem, esses melhores soldados que a Rússia tem, não vai sobrar nada para segurar os ucranianos depois, né? Olha só, essa informação aqui, eu não sei se houve algum erro de digitação, olha aqui, vou ler para vocês, hein? Apareceu uma informação na rede que ontem as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque massivo no pessoal das Forças Armadas da Federação Russa que estavam nos dormitórios do Colégio Técnico de Dokushaiev, né? Dokushaiev é essa região aqui, Dokushaievski é essa cidade aqui, abaixo de Donetsk, aqui nessa linha de frente aqui, e segundo eles estão dizendo aqui, seriam os dormitórios que os russos estavam lá. Agora, aí não dá para entender aqui direito, foram as Forças Armadas Russas atacando as Forças Armadas Russas? É uma possibilidade, né? A gente sabe que está tendo um monte de briga entre russos ali, né? Outra alternativa seria que, isso aqui na verdade quis dizer, Forças Armadas Ucranianas lançaram um ataque massivo no pessoal das Forças Armadas Russas que estavam nos dormitórios, faria sentido até porque ele mostra aqui Novomikailivka, que é essa outra cidade aqui, Novomikailivka que fica justamente aqui, é a linha de frente aqui ucraniana, teria atingido esses soldados aqui em Dokushaievski, né? Enfim, não dá para entender muito bem aqui o que o pessoal quis dizer aqui, não tem esclarecimento aqui. É, bom, ele está dizendo aqui que foram os russos mesmo. Rússia está lutando contra a Rússia em alguns lugares. Pô, que legal, se for isso realmente é impressionante, né? Bom, vamos aguardar para ver mais esclarecimento sobre isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre a linha de frente. A gente tem aqui informações do PGOV, do Argonzo, né? Falando sobre o avanço ucraniano aqui na região de Robótni. Ele reconhece alguns avanços ucranianos aqui nessa região. Esse mapa aqui não é o dele, não. O mapa dele é esse daqui, ó. Os ucranianos continuam aqui tentando tomar a Robótni, né? Aqui tem a informação e o texto. Na direção de Zaporizia, as forças armadas ucranianas estão atacando a noroeste, nordeste de Robótni. Existe algum avanço? As tropas russas atacaram os ucranianos. Lista aqui uma série de cidades aqui que foram bombardeadas pelos russos aqui na região, né? Então, nenhuma novidade aqui. Continuam os ucranianos avançando. Esse outro mapa aqui é de um outro especialista que bota as tropas todas aqui, né? E fala que os ucranianos avançaram alguma coisa que em algum lugar aqui conseguiram retomar algumas trincheiras por aqui, né? Ele também confirma o avanço em Barmut, na região de Clichívica, né? Então, aqui na direção de Barmut, as forças armadas ucranianas conseguiram avançar em Andrívica e também já estão na margem esquerda do canal lá de Donetsk que tem ali. Os assaltos na direção de Clichívica foram sem sucesso, né? Mas cada vez mais os ucranianos estão aqui chegando já em Clichívica, né? Ele diz aqui que os russos contra-atacaram perto de Berívica, mas que não conseguiram avançar também as forças ucranianas mantiveram a posição, né? Então, aqui tem a informação também no outro mapa que basicamente é isso daqui. A gente já tinha falado sobre isso. Os ucranianos atravessaram o canal e estão avançando aqui em direção à Andrívica e também deixando Clichívica numa posição complicada, uma vez que os ucranianos já estão dominando todas as posições no alto aqui da trincheira, né? O canal Reporting from Ukraine, ele traz justamente informações sobre essa área de Clichívica e fala que os ucranianos conseguiram avançar nas posições que tinham ali no norte, naquelas trincheiras lá no norte. E como que eles fizeram isso, né? Eles têm uma grande vantagem, que é justamente o formato da trincheira, né? As trincheiras foram construídas pelos ucranianos, né? Os russos tomaram essas trincheiras aqui em determinado momento da invasão de Barmut, mas os ucranianos, de propósito, eles fizeram essa trincheira com uma parte da retaguarda pequena e aqui a parte que é a frente para o inimigo grande, né? Então foi muito difícil para os russos tomarem essas posições, eles perderam muitos soldados para tomarem essas posições, mas está sendo relativamente rápido para os ucranianos retomarem, porque justamente foi feito para isso, para ataques nessa direção terem mais sucesso, né? E segundo ele, os ucranianos já retomaram essas trincheiras aqui e retomando essas trincheiras, a cidade em si tem pouca possibilidade de se defender, né? Bom, a gente não tem informação de outros pontos na linha de frente, mas o David D. estava falando aqui sobre a possibilidade dos ucranianos atravessarem o rio de Nipró, que está se tornando cada vez mais fácil, né? E a sugestão que ele diz aqui é que provavelmente se os ucranianos fizerem isso, eles vão fazer em vários pontos ao mesmo tempo e justamente vão pegar as forças russas aqui totalmente desprevenidas, porque tem poucas unidades preparadas nessa direção aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a confusão do grupo Wagner com o Putin, a gente vai falar sobre isso em seguida, e fala também sobre a questão do general Popov, que está ainda gerando muito ruído lá na Rússia, o pessoal criticando muito o próprio exército russo por conta das críticas do Popov, que foram bem direcionadas, né? Enfim, acho que não tem muita coisa, muita novidade por aqui, né? Bom, uma notícia excelente que a gente teve ontem é que, segundo a Turquia, a Rússia concordou na extensão do Acordo de Grãos, né? Lembra, o Acordo de Grãos é aquele acordo assinado em três mãos, né? Pela Ucrânia, Rússia e Turquia, que prevê que os ucranianos podem exportar a produção de grãos deles, né? Partindo aqui do porto de Odessa, dos portos todos aqui ao sul da Ucrânia, e a única condição que os russos colocaram é que os turcos, né? O pessoal da Turquia vai inspecionar o navio para garantir que não está passando arma. Isso é besteira, né? Só para dizer que tinha que brigar com alguma coisa implicou com isso, né? Mas, de qualquer forma, isso é muito importante porque facilita a Ucrânia continuar o comércio dela, né? E o mais engraçado dessa história é que isso o pessoal lá na Rússia está falando também, que Putin há pouco tempo atrás estava falando que não, não vamos renovar o acordo de grãos, não, que isso não trouxe nada de bom para a Rússia e não sei o que lá. O próprio Putin falou várias vezes que não iria renovar esse contrato, né? O Pescov falou também não tem nada, não vamos renovar, não vamos estender o acordo de grãos e coisa e tal. Aí, há um dia atrás, saiu a notícia que a Rússia está considerando estender o acordo de grãos, ainda tem alguns dias para decidir, e hoje teve, ontem, na verdade, teve aqui a notícia de que o Putin concordou em estender o acordo de grãos, né? Por que ele concordou? Porque o Erdogan falou aquilo que, olha só, se a Rússia quiser sair do acordo de grãos, a Turquia vai renovar o acordo de grãos com a Ucrânia e vai proteger os navios ucranianos com a marinha turca. Ou seja, isso deixou na situação que, se o Putin não renovasse o acordo, ele ia se ferrar completamente, porque, como é que ele ia fazer? Ele ia se tornar irrelevante, né? Ele ia acabar entregando o que não tem relevância nenhuma. Ele não pode atacar os navios da Turquia, porque ia perder um aliado, a Turquia, bem ou mal, ainda é um canal de comunicação que o Putin tem com o mundo, e também ia estar atingindo um integrante da OTAN. A Turquia faz parte da OTAN. Então, seria realmente uma situação que o Putin não teria como resolver. Ele acabou cedendo, no final das contas. Mais um recuo estratégico, um agrupamento na retaguarda, uma retirada para posições mais favoráveis, como você preferir chamar. E um gesto de boa vontade, mais um gesto de boa vontade dos russos nessa guerra. Bom, agora, olha só. Ontem o Putin falou algumas coisas bastante complicadas, com relação ao Grupo Wagner. Desde a tentativa de golpe, que o Grupo Wagner machou até Moscou, quase que derrubou o Putin, a situação está toda muito indefinida. Afinal, o que vai acontecer com o Grupo Wagner? Os caras vão para Bélodos, eles falaram que vão ficar em Bélodos um tempo, depois vão voltar, 5 de agosto eles voltam a atuar, e coisa e tal. Enfim, o Putin admitiu que bancava financeiramente 100% do Grupo Wagner. A gente já sabia disso, mas ele passou a dizer isso abertamente. E agora é aquele negócio, fica claro agora, que a gente já sabia também, já falávamos esse tempo todo, que nunca teve república separatista nenhuma, nunca teve revolução separatista na Crimeia. O que teve em todos esses lugares lá na Ucrânia foi os russos invadindo. Foi a invasão russa que começou em 2014. Agora ele admite isso abertamente. Por quê? Porque ele diz que esse grupo, o Grupo Wagner, é financiado pela Rússia. O Grupo Wagner era um dos grupos que foram usados pela Rússia para invadir a Crimeia e para invadir o Donbass, justamente alegando que eram movimentos separatistas ucranianos quando nunca foram. E agora ele está dizendo que o Wagner não existe mais. Não, não existe o Grupo Wagner e coisa e tal. O que está acontecendo nessa história? Enfim, o Putin teve uma reunião com os comandantes do Grupo Wagner e o Prigogin no dia 29 de junho. Eu achei que fosse ontem, não. Foi liberada a informação ontem, mas essa reunião aconteceu no dia 29 de junho. E alguns pontos aqui bastante interessantes que foram falados nisso daqui. perguntaram para ele o que aconteceu afinal. E aí ele disse que não, tudo é muito simples e óbvio para a sociedade russa. Os guerreiros do Wagner lutaram com dignidade. O fato que eles foram arrastados para esses eventos é lamentável. E ele disse ainda, de um lado, a gente me encontrando com eles, eu dei a garantia de que o que eles fizeram no campo de batalha, em bar, muita coisa e tal, foi significativo. E que, de outra forma, os eventos que aconteceram no dia 24 de junho. Em terceiro, eu mostrei as opções para possível serviço, incluindo combate. E os jornalistas perguntaram, nós podemos assumir que o Grupo Wagner vai continuar como uma unidade de combate? e o Grupo Wagner disse, o Grupo Wagner não existe. Não existe uma lei em companhias, organizações militares privadas. Simplesmente não existe. O Putin também disse que ofereceu várias opções para o Grupo Wagner para continuar o serviço sobre o comandante Andrei Toshevi, que é o CEDOI. Essa imagem aqui é uma imagem antiga da época, do início do Grupo Wagner, quando o Prigojin ainda não aparecia. O Prigojin já era o financiador do grupo, mas ele não aparecia ainda. E aqui está o Dmitry Utkin, que é um ex-coronel do exército russo que fundou o Grupo Wagner. O Grupo Wagner tem esse nome porque o calcine dele, o nome de guerra dele, era Wagner. E esses outros caras aqui são outros comandantes também do Grupo Wagner que estavam nessa reunião com o Putin aqui. Um deles é esse CEDOI. O Putin ofereceu a possibilidade do Grupo Wagner ser liderado por esse cara, ou seja, o Prigojin sairia, o Utkin teria que sair também porque foi o último que levou o comboio até Moscou. Enfim, e esse outro cara que assumiria o Grupo Wagner. O Putin disse que vários comandantes do Grupo Wagner fizeram sinal de aprovação e o Prigojin, porém, disse que não viu esses sinais de aprovação. Os rapazes não vão aceitar. É o que teria dito o Prigojin. Ou seja, teve essa reunião no dia 29 com os comandantes do Grupo Wagner. Eu estou entendendo que a entrevista do Putin falando sobre a reunião foi o que aconteceu ontem aqui. E aqui está repetindo aquela parte de que o Putin disse que os comandantes do Grupo Wagner aceitaram trabalhar sobre nova direção. Mas o Prigojin disse que não, não viu isso não. Que eles continuam leais ao Grupo Wagner. Bom, a gente continua sem saber para onde é que vai o Grupo Wagner aqui. Mas como a gente mostrou ontem, ou foi ontem ou foi anteontem, agora eu não lembro, mas que estava vindo um grande comboio de ônibus e caminhões e coisa e tal levando as coisas do Grupo Wagner em direção a Bélaros. Então, aparentemente, estão indo para lá realmente, esse grande comboio indo lá para Bélaros. E tem aqui uma informação sobre o que vai ser feito do Wagner lá. Segundo eles estão dizendo aqui, em princípio, num primeiro momento, ele vai ficar nesses acampamentos treinando o exército de Bélaros. Então, isso aqui vai ser a missão do Grupo Wagner ali nos próximos meses. Eu não sei não, continua muito estranha essa história. Quem é que vai financiar o Grupo Wagner agora? O Prigodin tem muito dinheiro, ele pode manter o Grupo Wagner por mais um tempo, mas inevitavelmente, agora que todas as vendas que ele fazia para a Rússia acabaram, por quanto tempo ele vai continuar mantendo o Grupo Wagner? É difícil de entender o que está acontecendo lá. Bom, nessa retirada final das coisas, nessa briga final do Prigodin com o Putin, uma coisa que aconteceu foi justamente que o império de mídia do Prigodin desabou, o Prigodin tinha uma rede de televisão lá na Rússia e coisa e tal, e aí uma das pessoas que era, na verdade, uma atriz paga confessou que ela deu entrevista com uma atriz paga dizendo que era vítima do genocídio em Dombás. Vocês lembram uma das coisas que os russos, que as russetes falam aí em termos de justificar a invasão russa da Ucrânia é que os ucranianos oprimem o pessoal no Dombás, que eles fazem o genocídio do pessoal no Dombás e coisa e tal, que é absolutamente falso, nunca existiu esse tipo de coisa, e agora uma dessas vítimas do genocídio de Dombás confessa que era uma atriz paga, que todos os depoimentos que ela deu nesse sentido eram combinados e que nunca teve nada disso, né? É óbvio, isso a gente já sabia, mas enfim, tá ficando claro lá na Rússia isso também, né? Bom, e um outro acidente que chamou bastante atenção na Rússia foi justamente a explosão de um cilindro de um metro cúbico, um metro cúbico é bastante coisa, tá um cilindro grande, na principal unidade de enriquecimento de urânio lá da Rússia que fica localizada lá nos Uraus, na montanha dos Uraus, né? Aqui tá dizendo que vazou não sei quantos galões de material radioativo e volátil hexafluoreto de urânio e que foi exposto depois da despressurização e coisa e tal, mas na verdade o que a gente tem de informação é que esse urânio seria depletado, ou seja, segundo eles estão dizendo, segundo diz a Rosaton que é a indústria nuclear russa, isso daí é urânio depletado, então não deveria ter nenhum problema, ela mediu a radiação no local, deu só 0,17 microsieverts, ou seja, é muito pouca coisa realmente, né? Porque isso aí é natural, né? Corresponde a valores naturais, enfim, eles estão avaliando isso daí e a gente sempre fica com medo, né? Porque vocês lembram daquela cena do seriado Chernobyl lá que os russos falam não, mas deu só 36 roentgen? Não, 36 roentgen, ok, é ruim, mas não é tão ruim assim, só que era o limite do medidor, não deu mais de 36, porque aquele medidor só media até 36 mesmo, né? E se você tem dúvida um roentgen é cerca de 100 sieverts, não é exatamente 100 não, é um número quebrado, mas cerca de 100 sieverts, então aqui é 0,17 microsieverts, 36 roentgen é bastante coisa na verdade em comparação com os níveis naturais, né? Bom, será que é só isso mesmo que não teve problema nenhum? Ok, não tem problema nenhum, né? E a gente começa a lembrar um monte de outras coisas também, né? Porque vocês sabem que o ponto mais frágil do processo de produção de bombas atômicas é justamente o processo de enriquecimento de urânio, né? E os Estados Unidos já fizeram ataques em outros países no Irã conseguiram destruir as centrífugas do Irã e coisa e tal, né? Será que o pessoal está tentando atrapalhar os russos também? E outra coisa, por que os russos precisam enriquecer urânio a essa altura do campeonato? Você pode dizer assim, ah, para bomba atômica não necessariamente, tá? Pode ser enriquecer urânio para usar em reatores nucleares também pode ser que não tenha nada a ver com bomba atômica agora, é lógico que não dá para descartar também a possibilidade de estarem refinando urânio e estarem enriquecendo urânio para chegar mesmo em mais bombas atômicas, né? Enfim, é isso daí só chamou atenção para essa unidade lá nos montes rurais a gente não tem mais informação em princípio se forem essas informações que o pessoal está falando aqui não tem nada de mais uma pessoa morreu outras ficaram feridas mas a pessoa que morreu morreu pela explosão mecânica, né? Ou seja, realmente como eu falo um metro cúbico um cilindro de um metro cúbico é um cilindro grande para caramba um negócio desse explodindo causa realmente um dano grande, né? Mas, em princípio não é um acidente nuclear Bom, essa moça aqui ela é a filha de um aliado do Putin e ela se sentiu mal alguns dias atrás e depois foi para o apartamento dela e acabou morrendo no apartamento dela depois de se sentir mal, né? Assim, de novo não dá para saber pode ser que ela realmente tenha tido um mal súbito alguma coisa ou cheirou coisas muito fortes Enfim, a gente não sabe o que aconteceu com a moça aqui mas é lógico, né? Sendo na Rússia não dá para descontar ou descartar totalmente a possibilidade de envenenamento ou de alguma outra coisa, né? Bom, uma boa notícia para a Ucrânia os Estados Unidos vai recomprar um... mísseis antiaéreos que foram vendidos para Taiwan e eles já estão antigos, né? Então, ele vai recomprar esses mísseis esses mísseis seriam jogados fora lá em Taiwan os Estados Unidos vão recomprar e vai mandar para a Ucrânia excelente isso embora seja tecnologia ultrapassada para os exércitos ocidentais lá na Ucrânia e na Rússia ainda é uma arma capaz de fazer diferença, né? e o presidente sul-coreano foi visitar a Ucrânia hoje, apareceu lá para falar com o Zelensky é bem interessante isso porque a Coreia do Sul é um grande produtor de armamento a Coreia do Sul justamente por conta dos conflitos constantes com a Coreia do Norte tem uma indústria bélica muito forte altamente tecnológica então eles têm muito equipamento bacana lá eles não vendem nada diretamente para a Ucrânia mas já fizeram triangulações tipo vender coisa para a Polônia para a Polônia entregar para a Ucrânia esse tipo de coisa já foi feito com armamento sul-coreano quem sabe ele indo lá na Ucrânia de repente isso até gera mais oportunidades nesse sentido, né? olha só o presidente sul-africano disse que prefere que o Putin não vá à reunião dos BRICS lá na África do Sul, né? o vice-presidente sul-africano já teria dito aqui que ficaria feliz se o Putin não vier ao encontro do BRICS agora que vai acontecer agora em agosto o Marcelo aqui do Hoje no Mundo Militar está colocando a informação aqui para a gente e agora foi o presidente da África do Sul que também disse vai tentar convencer o Putin a não ir ao país por que eles estão preocupados? porque a África do Sul é um país que é signatário do Tribunal Penal Internacional, né? e em tese pode ser que o presidente o Putin vá lá e eles não prendam o Putin mas nesse caso eles vão estar podem receber sanções podem receber um monte de outros problemas para a África do Sul nesse caso então a África do Sul prefere não se envolver ou seja é o típico aliado do Putin não quer se envolver na verdade com essa guerra apoiar mesmo o Putin ninguém apoia a África do Sul sugeriu que a Rússia enviasse o Lavrov no lugar do Putin e tentarão convencer agora que o Putin compareça apenas virtualmente por teleconferência vamos ver o que vai acontecer parece que o Putin quer aparecer justamente para dizer que não vai que não está nem aí para o Tratado Penal Internacional só que o problema é esse vai acabar prejudicando a África do Sul saiu uma pesquisa do Pew Survey mostrando que o apoio à Rússia na verdade é bem pequeno no mundo todo o único lugar que se destaca um pouco é justamente a Índia a Indonésia e alguns países na África mesmo aqui na América Latina o Brasil só 18% apoiam a Rússia muito embora 41% fiquem no meio do caminho aqui o que é um absurdo também porque não tem como não ser totalmente favorável à Ucrânia nessa guerra então isso aqui mostra coisas importantes do ponto de vista de apoio à Rússia outra coisa que eu falo sempre que eu sinceramente não sei o que os republicanos estão fazendo nessa eleição de botar candidatos como o Trump que falam contra a Ucrânia e coisa e tal porque o apoio à Rússia lá nos Estados Unidos é muito baixo enfim não sei qual a estratégia desse pessoal estão querendo perder a eleição mesmo a África do Sul aqui você vai ver aqui 28% das pessoas também não apoiam a Rússia lá na África do Sul bom pessoal para terminar para terminar aqui rapidamente o Alex Silva está fazendo uma vaquinha ele precisa comprar três antenas Starlink para o pessoal lá na linha de frente onde ele está servindo lá eles tinham uma antena mas essa antena precisou ser levada para um outro lugar então eles estão com dificuldade de internet lá no lugar que eles estão lá e eles queriam três antenas ali para a região então está a vaquinha aqui tem um Pix para doações eu vou botar nos comentários desse vídeo também para quem quiser doar aqui no Brasil o Pix é esse as informações estão no vídeo lá no canal do Alex Silva e se vocês quiserem ver lá esse vídeo aqui ele descreve a coisa toda e fala sobre a vaquinha aqui também para comprar a Starlink e com relação a nossa vaquinha eu ainda não terminei de fazer a prestação de contas aqui mas ela já está bem adiantada aqui tem todos os Pix que foram enviados sem identificação de quem mandou só com as iniciais então o total que foi mandado via Pix aqui nessa lista deixa eu fechar assim que eu acho que fica mais fácil de vocês verem do que com a minha cabeça aqui está aqui o total que foi mandado via Pix deu R$104.698,60 isso daqui a gente converteu em dólar na época deu R$20.939 além disso aquela live que a gente fez que a gente vendeu as badges o pessoal mandou também superchat coisa e tal aquilo ali a gente lucrou R$6.135,84 o que deu aqui R$1.200 e lá na nossa vaquinha em Bitcoin a gente arrecadou R$52.321,08 o que deu coisa de R$10.000 R$10.464 nota o seguinte se você for lá agora o valor em dólar parece maior mas por que? porque ali na verdade ele pega o valor do Bitcoin e converte para dólar e o Bitcoin subiu de valor bastante recentemente na época a gente fez a vaquinha estava na faixa dos R$24.000 agora está mais de R$30.000 o Bitcoin então se você olhar agora dá muito mais do que isso mas só que a gente já converteu em dólar naquela época para mandar e aqui estão as remessas que foram feitas aqui para o Alex os valores aqui nos dias certinho que a gente fez as remessas deu um total de R$12.429 enviados via Transferwise infelizmente como eu falei para vocês quando dá R$12.500 é o limite que você pode mandar a Transferwise queria que eu mandasse declaração do imposto de renda justificativa da origem do dinheiro não sei o que lá ia precisar de dois meses para avaliar a papelada porque eles tem que mandar para a Receita e coisa e tal ou seja não podia mandar mais do que isso por transferência e aí foi curioso porque justamente isso aqui que eu mandei a primeira parte que eu mandei foi justamente a parte que a gente arrecadou no Tele e aí depois eu tive que converter o dinheiro do Pix para mandar lá para o Alex Silva e aqui está o valor que eu mandei via Bitcoin isso aqui tudo foi no dia 20 de junho então no dia 20 de junho eu mandei para ele esses valores todos aqui as transações Bitcoin estão aqui que foram enviadas e isso deu no total de 19.634 dólares mandados então o total que foi enviado para ele 32.063 dólares a gente arrecadou 32.631 porque esse valor a mais foram os últimos dias eu mandei isso tudo aqui até o dia 20 de junho nossa campanha ficou até o dia 31 de junho a gente arrecadou mais alguns alguns dólares ali no finalzinho isso aqui ainda falta eu enviar para ele o Alex Silva já está me mandando um monte de nota fiscal das coisas que ele comprou com o dinheiro para a gente fazer a prestação de contas completa aqui coisa e tal mas ainda não recebi a nota fiscal de tudo não recebi o recibo de tudo o cara está lá na linha de frente não vou ficar forçando ele a parar a batalha para ficar fazendo burocracia de recibo e coisa e tal mas pode deixar que quando a gente tiver o recibo todo eu vou fechar essa prestação de contas bonitinha e vou botar em algum site em algum lugar para quem quiser consultar para garantir que foi feito certinho com o dinheiro de vocês mais uma vez muito obrigado a todo mundo que participou aqui da vaquinha e se você quiser ajudar o Alex Silva está ali eu vou deixar na descrição desse vídeo a vaquinha essa aí é do Alex Silva eu não tenho nada a ver com ela obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela